FALTA! FALTA! Não, vai cair no canto! Não, vai cair no canto! Meu, que calço! Caralho! Ai meu Deus! Olha o que eu vi! Eu vi, que calço, ele é um CID, eu venho. Não, vem cair no canto! Mantenha-te! Mantenha-te, que calço? Nossa, você tem que calçar no teu? Não! Tem que calçar no teu? Não! Obrigado.